A Silva de Souza, Ter, Juliano, Oggi, não sei como que é o perfil da daquimpa. Oi, Di, gostaria de saber se você está usando algum método para evitar gravidez ou está já deixando acontecer naturalmente. Não, gente. Eu me declaro uma tentante. Estou sim tentando engravidar. Gente, está calor, tá? Quais os canais do YouTube que você mais gosta? Adore seus vídeos. Essa foi a pergunta da Erika Underline, meu lá. Gente, eu não sou, sou sincera com vocês, assídua de nenhum canal. Por quê? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo mesmo. O tempo que eu tenho para gravar vídeo e editar já é muito sacrificado. Eu não tenho tempo mesmo. Mas eu gosto de ver canais de moda, de beleza, de dona de casa, de receitas. Um canal que tem um pouco de tudo, né? Então, assim, não é que eu sou assida que eu gosto mais de ver um tipo de canal. Eu gosto da Paloma Soares, eu gosto do canal da Camila Gaio, eu gosto do canal da Luisa Corce, eu gosto do canal da... Eu vejo muito a Miss Chanel, que mora aqui na Itália também, eu gosto do canal da... Mais de quem? Gosto do canal da... Eu gostava muito do canal da Camila Coelho, mas eu acho que ela parou de gravar, eu gravo há pouco. Parei de seguir, gente. Continuo gostando dela, admirando o trabalho dela, mas... Eu gostava mais do início, quando a foto estava, a vida de maquiagem e tudo. Enfim, gosto, eu vejo um pouco de tudo. Eu gosto do canal da Mari Maria, eu gosto do canal de maquiagem, de moda, de beleza, de tudo, gente. Então, mas eu não sou assídua, porque eu não tenho, realmente, eu não tenho tempo, gente. Não tenho tempo de fazer nada na minha vida. Beijo pra você, Érica. Ela fez outra pergunta. Para você, quais os pontos positivos e negativos de morar na Itália? Isso aí dá um vídeo, então, provavelmente, eu vou fazer a parte, tá bom? Beijo, lindona. A Dani... A Daniela Lima me escreveu. Estou na Itália, com meu namorado, que é daqui. Vai fazer um mês, mas sinto muita falta da minha família, mas também quero ficar perto dele. E a pergunta é, como você fez pra amenizar um pouco a saudade do Brasil e da família? Do Brasil e da família. Como eu falei com vocês, isso aí é costume. Isso aí vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar. E você vai criar uma casca que você vai conseguir superar depois, vai conseguir passar por cima. Mas você vai ter sempre saudade, tá bom? A notícia ruim é essa. A notícia boa é que você vai ficar mais resistente. A notícia ruim, porque não vai ter, não vai acabar a saudade, não. Você vai sempre ter, vai e vai voltar, vai e vai voltar, mas você vai sempre ter a saudadezinha ali, tá bom? Beijo, Daniela. E boa sorte aí na sua vida. Patrícia Schneider Guarese. Sua altura, peso e medidas. Nossa, medidas, eu não vou saber não, gente. A altura tem 1,68, peso 52 quilos e 800 gramas. Pesei ontem, mas as medidas eu não sei, tá bom, lindona? Beijo, meu amor, beijo pra você. A Magda Roberta da Cruz me perguntou, me falou. Amo seus vídeos. Manda cheiro pra gente aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Amo a Itália e você. E você a representa muito bem. Muito obrigada, um cheiro, um beijo, meu amor. Beijo pra você, tá bom? Beijo, beijo, beijo e obrigado pelo carinho. A Regina Anderlari Macedo me escreveu. De... É verdade que quase todas as brasileiras que vão morar na Itália em algum momento tem depressão? Gente, depressão eu acho que já é uma coisa muito séria, né? É uma coisa aí, ó, de procurar um médico, de procurar... É uma doença, tá, gente? Depressão é uma doença. E de depressão, eu nunca ouvi muitos casos, não. Saudade, tristeza, seu psicológico desmonta. Isso aí muitas brasileiras passam. Por mais feliz que a pessoa seja aqui, por mais que a vida aqui seja melhor, por mais de tudo, a pessoa tem um momento que ela vai desmontar. Porque vai sentir saudade dos hábitos dela, da família dela, do meio dela, onde ela cresceu. Mas isso aí, depressão já é um assunto mais sério. Eu nunca vi ninguém com depressão, não. Tá bom? Beijo pra você, lindona. Beijo, beijo. Eu me casei, né, gente? Eu já tinha o documento, eu já poderia ter pedido a cidadania através do documento que eu tinha, que era de agrupamento familiar, através do meu irmão. Mas eu me casei, então eu já fiz o pedido e estou esperando. Antes era dois anos de prazo, o governo agora aumentou pra quatro. Então, dois anos agora, em dezembro, vem esse meu prazo pra chegar. Só que como o governo aumentou pra quatro, minha esposa vai fazer agora uma carta pedindo ela, porque eu pedi antes da lei. Então, em teoria eu teria direito, mas provavelmente não vai ter jeito. Mas a gente vai tentar. Tá bom? Então eu passei porque eu casei, mas eu poderia pegar de todo jeito, porque eu já tinha dez anos que eu vivo aqui, né? Eu já tinha mais de dez anos porque eu tinha já o documento com o meu irmão. Tá bom? Eu faço um vídeo falando de documento, de tudo, em outro vídeo, tá bom? Pra esse aqui não ficar longe. Ficar longo. Beijo pra você, Ariely. Má, underline, serp, underline, salvador, me escreveu. Di, quando você tiver um chicotinho ou uma chicotinha, quais seriam os nomes? Beijos. Se for menino, será Leonardo. Se for menina, será Beatrice. Ou Beatriz. Beijo, lindona. Beijo pra você. Priscila985 me escreveu. Quando vem o bebê? Tenho muita fé que será esse ano, gente. Deus vai me ajudar que vai ser esse ano. Beijo, lindona. Gilberto.trevisar me escreveu. Olá. E como sempre, parabéns pelo ótimo trabalho. Qual comida ou hábito alimentar dos italianos que você mais estranhou? Obrigada. Bom. Comida, gente. A gente come muita coisa diferente aqui, que eu nunca tinha comido em Brasil. Tipo, escargou essas coisas, assim. A gente come aqui, então eu achei bem estranho, assim. E até como ultimamente, mas assim, eu acho estranho. O hábito deles, que eu achei mais estranho... Gritar muito. Falar muito alto. Eu acho que o povo tá caindo na porrada a qualquer momento. Então, tá só uma conversa amigável. Falar muito alto. Fazer muito gesto. E gritar demais. E um responder o outro mal. E depois de dois minutos, tá todo mundo ali conversando. Normal. Eu achei muito estranho isso. E comida foi esses pratos, assim, mais exóticos deles, que eles comem. Que é bom, hein? É bom. Adesso Underline. Sono Underline. Lindona. Por que você não trabalha na sua área de formação aí na Itália? Tem tanta gente com diploma no Brasil que gostaria de trabalhar em escritório. Eu não, gente. Não. Me formei em contabilidade e regioneria, mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu me formei mesmo pra me ter um estudo completo aqui na Itália. Porque eu não tinha e eu acho que isso é um pouco importante pra gente. Mas eu, mesmo pra me fazer esse teste, porque eu preciso ter concluído o TCU, ter concluído as escolas aqui. Então eu fiz por causa disso, por causa da contabilidade, que eu gosto um pouco de contabilidade. Tá me servindo agora no bar. Mas eu não, não gosto. Não gosto mesmo. Não gosto. Beijo pra você, lindona. E também você ganha pouco. Trabalho de escritório aqui, você ganha 800 euros por mês. Realmente, pra mim, eu acho pouco. A Juliana Márcia Rodrigues me escreveu. Como está ainda a carreira de vereador de seu esposo? Tudo na boa? Gente, minha esposa adora política. Então pra ele tá ótimo, ele quer crescer. Ele gosta, então. Eu não gosto, mas ele gosta, então ele tá sempre aí. Tá na ativa, bicha. Ele tá na ativa. Beijo pra você, Júlia. A Valéria Underline Santa, Underline Q, me escreveu. Lindona, você já foi em Paris? Não. Meu sonho, mas meu marido nunca me levou. Acho que ele já foi e não gostou, então ele não quer me levar. Mas eu vou. Faz um vídeo falando de coisas diferentes entre lá e a Itália. Quando eu fui, eu faço, tá, lindona? Eu nunca fui. Mas obrigada pela pergunta. Beijo, 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 beijo. Asakura.blossom me escreveu. Oi, qual a sua religião? Eu já falei com vocês no outro vídeo, né, gente? Eu sou evangélica. Beijo, lindona. A Larissa Bonamique me escreveu. O restaurante que você trabalha é seu? Sim, é meu. Somos sócios, né? Então, sim. A Adriana Adrieliza me escreveu. Oi, Di. Gosto muito dos seus vídeos e sempre assisto. Mas noto que você não interage muito com as pessoas que comentam seus vídeos. Por quê? E com essa eu termino aqui esse vídeo de perguntas e respostas. E eu vou falar com vocês por que eu não respondo. Quando a pergunta, eu respondo. Quando a pessoa só comenta, eu curto. Às vezes eu demoro pra curtir. Gente, remarcando aqui. Eu realmente não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não poderia me permitir de fazer blogueira, de fazer influência. Porque você teria que viver pra isso, né? Eu não tenho tempo. Todos os meus vídeos sou eu que edito. Sou eu que gravo. Tudo sou eu. Aqui em casa, tudo sou eu. Eu não tenho tempo. Eu não tenho ajuda com nada. Então, tem ajuda sim. Que nem a gente vai comer a carne grelhada. Minha esposa tá fazendo. Ele faz uma comida. Mas eu não tenho ajuda com nada, gente. Eu não tenho ajuda com nada. Então, eu não tenho tempo. Tudo aqui sou eu. No restaurante, eu me ocupo de muitas coisas no restaurante. A cabeça do restaurante é a minha. Então, assim, eu não tenho tempo de fazer nada. Então, eu não tenho tempo de ficar interagindo. Eu leio. Quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu leio. Eu curto pra vocês verem que eu li. Mas eu não consigo ficar respondendo e agradecendo um por um. Não consigo mesmo. Então, é por isso que eu quero abrir de vez em quando essas aberturas aqui no canal. Pra responder perguntas de vocês em vídeo. Porque é mais fácil, tá bom? E é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a vocês que deixaram as perguntas. Muito obrigada pela interação que vocês tiveram comigo lá no Instagram. Me segue lá se você não me segue. Espero muito que vocês tenham gostado das respostas. Faltou algumas perguntas. Porque realmente foram muitas, gente. E dá pra responder todo mundo, né? O vídeo ia ficar de uma hora de duração. Mas eu respondi praticamente todo mundo. Eu só não respondi... Sim, todas as pessoas que me fizeram perguntas, eu respondi. Eu só não respondi quando foram a mesma pessoa que me fez muitas perguntas. Pra não ser injusta com as outras pessoas, tá bom? Se gostou, dá like. Se inscreva no canal. Compartilha meus vídeos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.